Pau no cu do mundo! Queria mandar um alô muito especial aí pro MC Doriva, meu amigão de coração. Frank, tamo junto! Tiramos vocês dois! Mulherada, homem não vale porra nenhuma! Seja aqui, ou seja, em qualquer lugar do mundo, o homem só nasceu com dois instintos. Um é instinto natural de ser cachorro, não tem jeito. E o outro instinto, eu vou dizer qual é. É o instinto de ser otário pra bancar tudo que a gente quer. Então você grava a música da MC Marcele e canta pra ele, desse jeitinho, ó. Quando eu te encontrar, vai ser do meu jeito. Eu gosto de din-din demais, eu te faço relaxar. Vou te encher de beijo, mas vai ter que me bancar. Um V3 pra mim é bom, eu quero um malote esperto. Também quero ter carro. Me dá vários presentes que assim me tem por perto. Eu tô no caminho certo, não me julgue como interesseira. Eu não tô de bobeira, eu sei que homem só quer transar. Não vem com essa cara de santinho, se achegando com carinho. Achando que eu vou acreditar. Não pense que eu tô gamadinha. Não sou aquela mina que um dia sua mãe sonhou. Eu não tenho cara de otário, eu quero a sua conta bancária. Você que me acreditou. E antes de cantar o refrão pra ele, eu vou dar-lhe um papo. Mulher gosta de dinheiro, quem gosta de peru é viado. Trouxa, eu também vou te dar carinho. Prometo te dar beijinho e quero celular. Como eu não sou otário, seu malote eu vou gastar com outro. Eu também vou te dar carinho. Prometo te dar beijinho e quero celular. Como eu não sou otário, seu malote eu vou gastar. A mulher que concorda comigo dá um grito. Aí a equipe toma ranking. Esse baile aqui tá lindo. Doriva, sinceramente as mulheres desse baile tem que soltar a piranha que existe dentro dela. Que homem gosta de cachorrada. Então mulher, eu sou a Marcele. Dou-lhe um papo, quero ver você tremer. Liberta a piranha, liberta a piranha, liberta a piranha que existe em você. Liberta a piranha, liberta a piranha. Eu sou a Marcele, dou-lhe um papo, quero ver você. Liberta a piranha, liberta a piranha que existe em você. Liberta a piranha, liberta a piranha. Eu já me soltei e ninguém me acanha. Eu já assumi, eu sou puta e sou piranha. Eu já me soltei e ninguém me acanha. Eu já assumi, sou cachorro e sou piranha. Piraia, piranha, sou cachorro e sou piranha. Piraia, piranha, sou madade e a minha cama. Parou!